Em um evento que reúne mais de 1.500 mulheres engajadas no agronegócio, estou na terceira edição do Congresso Nacional do Agronegócio para as Mulheres e converso agora com um exemplo também engajado no agronegócio, Fabiana Baldiceira, que é professora e também trabalha no setor financeiro da Baldiceira Agrícola em Capão Bonito, São Paulo. Fabiana, eventos como esse que mostram a importância da mulher no agronegócio valorizam o nosso papel neste setor, como que tu enxerga eventos como esse, como que tu entrou nesse mundo sendo professora também e fazendo trabalho paralelo? Eu vejo esse evento um lugar de muitas oportunidades, porque eu consegui linkar essas duas profissões, ser professora e estar no agronegócio, uma grande oportunidade de ideias, de networking também. Eu venho de uma carreira que não tem nada a ver com o agronegócio, estudei fora 10 anos e trabalhei com hotelaria e tive a necessidade de voltar para o agronegócio para a sucessão familiar. E em vez de vender quartos, hoje em dia eu vendo cereais. Para não perder o vínculo com a minha profissão antiga, eu entrei na educação. E hoje, aqui no agronegócio, no Congresso de Mulheres do Agronegócio, eu vi essa oportunidade de trazer para a nossa cidade a capacitação desses jovens, que eu vejo que não tem mais o brilho no olhar de ficar no campo. Então, talvez se tivesse uma entidade que proporcionassem cursos para proporcionar empregos, porque na região que nós estamos é uma região agrícola, e eu vejo que não tem capacitação para essa área. Então, talvez a gente pudesse trazer o brilho no olhar dessa moçada que está aí para frente. Fabiana, e aproveitando também o outro assunto que também foi abordado, foram as pesquisas recentes, que muitas mulheres relatam que ainda encontram discriminação, sendo mulher, trabalhando, e elas acreditam que ainda recebem menos que os homens. Tu consegue enxergar essa certa discriminação no trabalho, no teu trabalho diariamente? De maneira nenhuma. Não consigo enxergar essa discriminação. E a gente vem de uma família onde o nosso pai sempre fez questão de levar-nos para o sítio. E tanto o meu irmão quanto eu, minha irmã, a gente tinha que fazer as mesmas coisas, independente se você fosse menor, se você fosse mulher, nenhum tipo de discriminação. E tendo um exemplo tão forte dentro da minha casa, que a minha irmã é uma agricultora, agrônoma, mestre, mãe, bem-sucedida, eu posso dizer, nesse ramo do agronegócio, eu acho que só me encoraja ainda mais para trilhar essa carreira do agronegócio. Junto com a educação, claro, não posso esquecer essa parte. Mas, de jeito nenhum, eu acho que a discriminação tem a ver com competências. Se você é competente naquilo que você faz, você vai ser respeitado de uma maneira ou outra, independente de ser mulher ou de ser homem. Então, discriminação não tem nada a ver com gênero. Eu conversei com Fabiana Baldiceira, que é professora e também trabalha no setor financeiro. É um exemplo de inspiração e que vai inspirar muitas outras mulheres. Eu estou em São Paulo, Congresso Nacional das Mulheres. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.